Vocês podem pensar que aquele cara é maluco, mas tudo isso deve ao coração partido que a mulher, a ex-namorada, lhe deixou por não ter dinheiro. Ele batalhou, conseguiu dinheiro e agora enviou todas essas fotos que vocês estão a ver em primeira mão para a sua ex-namorada, mostrando que ele já tem dinheiro até para deitar fora, lavando a cara com refresco, tomando banho de leite. O que você achou dessa atitude? Comente e subscreva.